Bebam água. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Magnus Vinicius e hoje eu tenho pra vocês essa V-Amp 2. V-Amp Essa é a Behringer V-Amp 2. No canal aqui ó, já tem vídeos com a V-Amp X V-Amp X. E essa é a V-Amp 2 com alguns recursos a mais do que a V-Amp X Ela é a pedaleira de plástico da Behringer porém é bem robusta tem auxiliar a fonte dela que é diferentona, tem a entrada a entrada midi, pra você ter o pedal de controle tem muita função nela, algumas funções escondidas que eu não vou mostrar nesse vídeo, porque esse vídeo é para os presets e bom, sem enrolação hoje eu vou correr com esse vídeo porque meus vídeos tem ficado muito grande e eu vou fazer um vídeo mais curto mostrando somente os presets bom, vamos aos presets como de costume eu sempre começo com o clean e nesse aqui eu fiz mais clean do que até o necessário vamos lá, as coisas que eu mais gosto de usar clean, puro né, só guitarra top clean, sem muita coisa estou usando o foot aqui ele está trocando os bancos ali próximo aqui já o mesmo efeito com o amplificador diferente com um pouco de reverb uma salazinha normal top próximo aqui já é um clean mais assim muito grave meio que uma onda meio que forró pisadinho e aí e aí e aí bem instaladinho é basicamente o mesmo timbre uma onda mais que fazer uma bachata e aí e aí e aí e aí e aí Legal, cara. Eu gosto muito desse som. Próximo aqui. Vou fazer mais jaz. Deixa eu não dizer, usar muito gráfica. Onda mais meio que jaz, né? Então, vamos lá. Bom, esse aqui são o A, B, C, D e o E. É do primeiro banco, né? Do banco 20. Vou passar aqui. Vamos pro banco 21. Que aqui ainda continua com o clean. Isso aqui é um trêmulo. Que aqui ainda vai poder. Que aqui ainda vai poder. Tremolo é um dos efeitos, como já falei, é um dos efeitos que eu mais gosto de usar. Cara, fica lindo no meio de uma base. Próximo aqui, um chorus. Como de costume. Tocar essa música falando, essa música é da banda The Police. É difícil você falar e tocar, mas quando você trata de um riff, tem que falar com meio que ele. Junto com o tempo da rusa. Gostei muito de usar, tem um delayzão, uma cauda longa. Próximo aqui. Ah, legal. Então esse aqui é meio que um clean worship, que eu deixei na frente, tem outros. Mas eu botei assim, junto nesse banco aqui, pra ficar bem legal. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Por mais que o equipamento seja bem antigo, mas você consegue tirar sons nem que atuais, é só dar uma fuçada que vai. Próximo aqui. A CIDADE NO BRASIL Tem um overdrivezinho ali, que suja um pouquinho, conforme vai clipando o som do amplificador. Beleza? Próximo aqui, um phraser. Próximo aqui, um phraser. Próximo aqui, um phraser. o tempo beleza bom eu vou fazer tudo com essa muita gente fala você troca de guitarra vamos fazer todas essas até a parte do rock and roll com o extrato para você ver como que fica depois eu passo rapidinho com outra guitarra vou aqui para parte do crunch quando eu clipo mais o amplificador bom primeiro aqui estou clipando mas pouca coisa o o o o o o o Tchau, tchau. É... O próximo aqui aumenta um pouco o ganho do amplificador. Bora para o estágio 2. Esse é o B, onde eu clipo um pouco mais a entrada do amplificador. Tchau, tchau. Tchau. Esse aí é o nosso presbítero João do Meier. Próximo aqui, clipando ainda mais o som da entrada do amplificador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Mete a mão, né? Vou botar aqui Vou botar aqui esse afinadorzinho aqui Para ver se a gente não fez nenhuma lambança. Mas é isso. Esse é o terceiro, né? O C Onde a gente vai clipando ainda mais o som do amplificador. E assim por diante E assim por diante Bom, o quarto aqui Esse já seria um overdrive, né? De uma base Uma coisa mais... Mais... Mais cheia, né? E aí Mça, boa E aí NÃO E aí E aí E aí E aí A base mais preenchida, cara, sentando a mão, ó lá, próximo aqui, o útil, né, eu já deixo mais pro solo, uma base com um delay ali, beirando um solo, né. A base mais preenchida, cara, sentando a mão, ó lá, próximo aqui, o útil, né. O solo da música é simplesmente sobrenatural, pra quem não sabe, esse solo quem fez foi o mestre Valmi Arueira, meu professor. Bom, vamos pro próximo. Aqui eu continuo com o solo, misturando ali com a parte do, da distorção. Bom, aqui, eu deixei uma onda meio que steve locator, um som meio que, um lead, uma guitarra com bastante drive e um coros. Cara, muito top. Adoro solar com o código, cara, fica muito interessante. Essa canção é meu mundo. Tá canção é meu mundo? Falta pra mim, né, música do, dos pastores lá, do Copa Nova. É, próximo aqui, eu continuo clipando, esse aqui é bem fortão, né. O solo, o solo do... 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 É basicamente isso aí. Ah, é legal. Eu postei um vídeo esses dias mostrando a introdução do show da Pastora Midian. Muita gente perguntou como que é. A música tá em dome enorme, não tem nada de mágico. É isso aqui, ó. A música tá em dome. É isso. Basicamente, na verdade, eu usaria esse som de lead aqui. Próximo aqui. Um outro solo, um nó diferente. A música aqui, ó. Não tem mais dedo, não, pra eu tocar essa música. Essa música que eu chamo Nova Era, Nova Era de Bençãos, do mistério Angra. Angra Beat. Galera, brincadeira que eu falo essas coisas, mas... Cara, eu gosto muito dessa música do Angra. E aí, cara, se eu... E aí, cara, se eu... Olha... Rock'n Roll Rock'n Roll Próximo aqui Um Fall Um Fall Um Fall Próximo aqui Continuando o solo Muito legal Um Bulls Um Fall Um Fall Legal, cara Cara, eu viajei nesse som aqui Eu tenho várias basezinhas pra tocar no YouTube aí Fica muito legal Bom Chegamos aqui ao final Vamos pro Banco 24 Bom Vamos pra parte dos Distortions Distrato Com o single Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Não deve ser passado também, né? Amém. 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 Gostoso demais de tocar, cara. Maravilhoso. Mesmo com aquela nota errada. Próximo aqui, nosso velho e bom Dora 8. Nossa colchê pontuada. Música Legal demais. Flipando. Música Obrigado demais. Último aqui, com a participação especial do meu cachorro também, que não é para de latir. Pelo amor de Deus, parece que ele sabe que eu estou gravando o vídeo. Então, próximo aqui, não menos importante, aquele famoso Swell. Música 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 Bom galera, então é isso, espero que tenham curtido, Vamp 2, os presets, vão estar disponíveis lá no site assim que você clicar aqui embaixo e outra coisa, não esqueça de se inscrever no canal que dá maior apoio pra gente pra gente não, pra mim pra continuar gravando esses vídeos porque é trabalhoso tem luz aqui, luz aqui, luz ali computador, gravando, simcar editar, cortar mano, é muito trabalho quem é criador de conteúdo sabe como que é isso e meu cachorro fazendo uma participação especial obrigado por ter ficado até o final desse vídeo os presets vão ser em vídeo, eu vou mostrar toda a configuração ali de forma assim bem manual, bonitinha de todos os presets vai ser bem legal, bem tranquilo e é isso aí, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo e estamos juntos